Todos os dias nascem novos trabalhadores independentes, pessoas com ideias novas e vontades de criar o próprio negócio. Mas um espaço para trabalhar muitas vezes pode ser difícil de encontrar. Estes espaços normalmente são procurados por freelancers, trabalhadores nómadas, estrangeiros estão encontrados, em Cascais à procura de um sítio onde trabalhar e microempresas normalmente. São profissionais liberais que já têm alguma experiência, têm algum background, mas estão sozinhos, procuram ter um local profissional para trabalhar, procuram também sinergias. Nós aqui temos estado a juntar pessoas de várias competências. Um espaço procurado por arquitetos, programadores, webdesign, nas relações públicas, tradutores, advogados, entre outras áreas. O Cowork Cascais está localizado em Pleno Parque Natural Sintra Cascais. Tem como objetivo partilhar ideias e conhecimentos. Aqui há uma rotina, um ritmo de trabalho que em casa pode não ser conseguido. Acabamos por misturar muitas vezes a vida familiar com a vida profissional. E isso realmente é uma das principais vantagens para essas pessoas. Porque ao trabalhar aqui, passam a ter um horário, saem de casa de manhã, deixam aqui o seu computador, no fim do dia vão para casa, vivem com a sua família e já não estão, pronto, onde aqui a misturar as duas coisas conseguem otimizar as duas. São três salas em regime de espaço aberto, estacionamento gratuito, salas de reuniões, internet e copa. Para Carlota Machado, da empresa M-Sport, este é mais do que um espaço de trabalho. À medida que as pessoas foram aparecendo de diferentes áreas, começámos a notar que existe, de facto, um networking. Vamos pedindo ajuda em diferentes áreas. Existe ambiente de escritório, existe convívio, existe partilha de ideias. Por isso, acho que é uma boa hipótese para quem trabalha em casa. Estamos rodeados de espaços verdes, estamos a cinco minutos do guincho. Há pessoas aqui que fazem surf. Muitas vezes, no verão principalmente, há quem vá surfar de manhãzinha e venha direto para o trabalho, a hora do almoço, uma corrida ali na ciclovia também acontece muitas vezes. E as pessoas, é uma das coisas que gostam quando chegam aqui, estamos no meio da natureza e estamos tão perto de Cascais. Este é mais um exemplo de empreendedorismo que se lançou em Cascais e dá oportunidade a novos trabalhadores de se afirmarem no mercado.